Hoje na história! Em 17 de outubro de 1968, os medalhistas olímpicos de ouro e bronze, respectivamente, Tom Smith e John Carlos foram forçados a retornar suas medalhas. Isso porque os atletas da equipe dos Estados Unidos levantaram seus punhos em saudação Black Power durante a cerimônia de premiação. Em uma coletiva de imprensa no dia seguinte, o presidente do Comitê Olímpico Internacional repudiou a, abre aspas, postura ultrajante, fecha aspas, dos atletas. Segundo ele, o manifesto renegou os princípios básicos dos Jogos Olímpicos. A fotografia da cerimônia é uma das mais marcantes de uma época tumultuada. Em 16 de outubro, Smith e Carlos terminaram em primeiro e terceiro lugares nos 200 metros das Olimpíadas da Cidade do México. Smith conquistou um novo recorde mundial, 19,83 segundos. Seu protesto na cerimônia olímpica foi relativamente espontâneo. A dupla decidiu realizar o ato enquanto esperava pelo início do evento no lounge dos atletas. Mas ambos já eram bastante ativos no movimento pelos direitos civis muito antes de chegar na Cidade do México, junto com Henry Edwards, um de seus professores na San Diego State University. Smith e Carlos organizaram um grupo chamado Olympic Project for Human Rights, ou Projeto Olímpico para os Direitos Humanos, na tradução livre. O grupo tentou incentivar atletas afro-americanos a boicotar os Jogos. Quando chegaram ao pódio para a cerimônia, Smith e Carlos vestiam emblemas do grupo em suas roupas esportivas. O medalhista de prata, o australiano Peter Norman, também. Eles estavam descalços para simbolizar a pobreza sofrida por muitos afro-americanos. As pessoas que assistiam à cerimônia xingaram e vaiaram os atletas. O Comitê Olímpico Internacional se reuniu no dia seguinte e determinou que Smith e Carlos teriam que devolver suas medalhas e deixar a Vila Olímpica imediatamente. Mesmo após os atletas terem sido punidos, as reações continuaram. Os jornais os compararam a nazistas. Um locutor esportivo da ABC os chamou de soldados nazistas da pele negra. A revista Time chamou o ato de desagradável e feio. Suas atitudes, entre aspas, anti-americanas, fizeram com que Smith fosse dispensado do exército. Além disso, alguém jogou uma pedra pela janela no berço de seu bebê. Os dois receberam ameaças de morte durante anos. No entanto, recentemente, a opinião pública vem mudando e muitas pessoas comemoram o ato corajoso dos velocistas. Em 2005, a San Jose State University inaugurou uma estátua em homenagem aos dois. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.